Bem, gente, nós viemos aqui na Avenida José Carvalho de Aragão, no número 1002, na casa do seu Antônio Damasceno de Souza. Ele que tinha 64 anos e foi assassinado na madrugada da última segunda-feira. Foi encontrado o corpo por volta de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, no caminho do Roçado, na localidade de Barrinha, zona rural do Ipú. A Valderês é sobrinha, irmã do seu Antônio Damasceno, que era conhecido por tuta. E o Lauro do Médico aprovou que ele foi espancado, não é, Valderês? Exatamente, isso mesmo, Gil. Ele foi vítima de espancamento. Foi uma covardia, que ele é uma pessoa maravilhosa, do bem, ele era uma pessoa mesmo, todos gostavam dele, que ele não tinha, assim, como diz, inimigos, que todos eram amigos dele. Quer dizer que mataram o seu irmão covardemente? Covardemente. O que eu espero? Justiça, que justiça seja feita, que a gente não, não, ninguém pode avaliar a dor que nós estamos passando. Eu, inclusive, sou a irmã mais nova dele, ele era assim, quase como um pai pra mim, e que Deus, Nossa Senhora, vai mostrar o responsável, quem fez toda essa maldade com ele. Ele não tinha inimigos, né, Valderês? Não tinha inimigos. Todos gostavam dele. Ele saiu daqui domingo. Ele saiu domingo, Valderês. Foi domingo, o Lidagrinha, lá na Barrinha, na loucada de Barrinha. Ele foi pra lá, pra trabalhar na segunda-feira de manhã. Ele foi domingo mesmo pra lá, pra trabalhar. Pra trabalhar na segunda-feira de manhã, né? E foi encontrado morto. Não, já foi, ele foi lá, a gente foi trabalhar, no domingo mesmo. Mas estava, a gente estava esperando ele pra voltar cedo, pra casa. Segunda-feira o corpo foi encontrado. Segunda-feira o corpo foi encontrado. O Laudo está dizendo que o corpo foi encontrado. O Laudo está aqui. Esperamos que a polícia esclareça e que o culpado seja colocado atrás das graves, né, Valderês? Mais uma vez, eu rogo a Deus, justiça, que a justiça seja feita aqui na terra. Eu não quero que a justiça seja feita só lá em cima. Eu quero que Deus e Nossa Senhora mostrem a justiça aqui na terra, porque o responsável tem que pagar e eu só tenho a agradecer a Deus quando eu ouvi falar, a primeira notícia que eu ouvi falar, que essa pessoa esteja presa, porque ele tem que pagar. A polícia já tem suspeita, já? Eu acho que não. Vamos saber depois. Mas vamos saber depois, vamos averiguar os fatos e que depois de tudo concluído, a pessoa vai aparecer, porque Deus é justo, Deus é maravilhoso e aí essa pessoa há de aparecer, vai se entregar. Bem, o seu Francisco Damasceno, ele veio direto de Fortaleza e ele é irmão do seu Antônio Damasceno. Como é que o senhor está se sentindo nesse momento após a morte do seu irmão? Foi assassinado covardemente no caminho do Roçado, na barrinha aqui, na zona rural do Ipú. Doutor Chimil, eu me sinto revoltado, porque o meu irmão é uma pessoa excelente. Aí foi assassinado covardemente no caminho do Roçado. Eu reconheço, tem muito fé em Deus, Nossa Senhora, que esses assassinos que fizeram essa covardia com ele vai ser preso. Se Deus quiser, Nossa Senhora, né? Ele tinha 64 anos, né? Ele tinha 64 anos. Era uma pessoa excelente, todo mundo gostava dele, era uma pessoa que não merecia ser feito o que fizeram com ele. A polícia disse alguma coisa para vocês, seu Francisco? Sobre o caso, a polícia do Ipú disse alguma coisa para vocês? Será que ela disse alguma coisa? A polícia, sim. Ela disse para o meu irmão, Luiz, que vai fazer tudo para prender esses assassinos, né? Que fizeram com ele. Quer dizer alguma coisa? Pode falar, pode falar. Pode falar que está gravando. Bem, é o seguinte. Estou aqui em Pú. Quando eu voltei em Fortaleza, eu vou levar, segundo eu vi, do boletim de ocorrência, e vou mostrar meu filho em Fortaleza, que ele é capitão da polícia militar. O capitão é Lizeu, ele é conhecido em Fortaleza. Para investigar. Para investigar também, está em contato com o pessoal aqui em Pú. Para dar um jeito que eles assassinam. Muito bem, seu Francisco. Olha, Valderes, eu espero que o assassino do seu irmão seja colocado atrás das grades para evitar que outra pessoa seja assassinada por este elemento, ok? Ô, Júnior, aqui eu quero agradecer a você, você como uma pessoa idônea, uma pessoa boa, que há muito tempo a gente é amigo, você está aqui em minha casa, eu estou agradecendo pela entrevista, e eu espero que essa pessoa responsável, que essa pessoa que não é, não devia estar no meio da sociedade, essa pessoa não merece estar no meio das pessoas do bem, eu quero que essa pessoa pare por tudo que ele fez, que a justiça seja feita. Muito bem, está aí, portanto, nós aqui passando mais uma vez a informação importante para a população da nossa querida Ibu, Júnior Chimenez, a serviço do povo, trabalhando. Para que os problemas do nosso povo possam ser resolvidos, esperamos que a justiça, através da polícia, seja feita, e que o culpado seja colocado atrás das grades. Para o Ibu Notícias, Júnior Chimenez, aqui e agora.